MB Divulgações, o Moral da Bahia Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Chorei, larga! Ô minha morena! Sucesso, Eric Lande, Tarcísio! Chama! Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Fica tranquila, eu vou deixar se terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Me barra da saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar Mesmo assim Alô, Sassana! Sucesso, meu amigo! Tio Rascaria Roberto Menezes! Você tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí E aí E aí Quer terminar Mesmo assim Eu te prometo não Prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E aí E mesmo que ninguém entenda nada Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Aô Aô E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que eu tô amando Da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu vira oficial Ou eu vou virar ex Pensa direitinho Se largar Não tem refei Se quiser ajuda Pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo Do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar A marquinha do carinho Vai levar uma semana Pra assumir cada roxinho Eu vou deixar A marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar A marquinha do carinho Vai levar uma semana Pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu vira oficial Ou eu vou virar ex Pensa direitinho Se largar Não tem refei Se quiser ajuda Pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo Do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar A marquinha do carinho Vai levar uma semana Pra assumir cada roxinho Eu vou deixar A marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar A marquinha do carinho Vai levar uma semana Pra assumir cada roxinho Eu vou deixar A marquinha do carinho A marquinha do carinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção Te ter amado muito, por seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, por seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Pedi pra Deus Que Ele me mandasse alguém tão lindo igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro e eu não esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Vem Mais um sucesso do velhinho Pra se apaixonar Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor 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 Te amo a 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 dor Mas o assunto fui eu, aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei, doeu, eu sei Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima, indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu Sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco trabalador Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu E pra minha sorte, um cão que late não pode Cão que late não pode Sucesso Israel e Rodolfo, Mário e Fernandes A galera dos paredões estoura aí Mas o assunto fui eu, aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei, doeu, eu sei Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima, indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu Sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco trabalador Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu E pra minha sorte, cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte, cão que late não morde Cão que late não morde Que coincidência Cão que late não morde Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci, eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 9965087 Eu nem lembro, mas de vez em sempre acontece Vai! Certo! Henrique Freitas! A melhor internet do país é Minas Telecom Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci, eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 9965087 Eu nem lembro, mas de vez em sempre acontece Vem! E quando eu não te respondo Quando eu resolver Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais A rocha Se no mundo só tivesse eu Se no mundo só tivesse eu Se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Não vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Não vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal E bom E bom demais Pena que toda vez A gente faz A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem Você já tem alguém Mas eu quero de novo De novo De novo Não Tem muita coisa Nesse guarda-roupa Não quero jogar Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Foi mal aí Se eu não senti chamar de ex É que a fila É que a fila É que a fila Travou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa Sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Tem muita coisa Sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Tem muita coisa Sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Ainda te amo Ainda te amo Foi buscar carinho Onde nunca ter Foi buscar amor Eu com o coração na parede Agora tá achando Que é assim Só estalar o dedo Eu digo sim Você não merece Consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos Pra chorar de novo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também Pro seu te amo Falso Que eu tô indo aí Pra voltar sem você E com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo Só estalar o dedo Eu digo sim Você não merece Consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos Pra chorar de novo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como trouxa Na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar um eu também Pro seu te amo Falso Que eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivos Pra chorar de novo Que eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivos Que eu tô indo aí Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar um eu também Pro seu te amo Falso Que eu tô indo aí Pra voltar sem você E com raiva de mim Que eu tô indo aí Divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo a louco Pro meu parceiro, Cláudio do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Desde que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor, eu quero acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor, eu quero acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama no piseiro, papai E essa música é mais uma de autoria Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, empurrei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Chama na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encostei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do forró Chama do pizê Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido Oi! E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os vários, quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aqui lá tá senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no porró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Brasil, eu sou o vonji Quando o Chico no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresenta, prazer, eu sou bandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura do irmão Alô, perto de meio, com o nosso estendido Aqui vai o abraço, dá um beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total